Oh, fado, queres-te sempre, fado, que me estás no levo agora Até já que ouço cantar, nos idiomas, lá de fora Para agradar aos turistas, és português e delicado Fazes tu palavras vistas, mas não deixas de ser claro Se uma inglesa aparece, yes, 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 yes Se uma francesa subir, ui, 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 ui Vai com alma a brincar, iá, 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 iá E a espanhola com a audácia, o trigo de espirma a glácia Brasileiro entra no samba, vem o falo de outra guerra Se vejo como italiano, vidas logo ao naça era Já quando eu sei a igreja, eu sei a igreja, e eu sei o que se me cura E é teja é o gelé, que a piora é o que eu fiz no calo Se uma inglesa aparece, yes, 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 yes Se uma francesa subir, ui, 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 ui Vai com alma a brincar, iá, 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 iá E a espanhola com a audácia, o bem-vistido é para a graça. Yes, 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 yes. Ui, 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 ui. Ia, 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 ia. E o bem-vindo deus da frente. Yes, 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 yes. Sua francesa sorri. Ui, 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 ui. Ué, com a alma a venta. Ia, 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 ia. E a espanhola com a audácia, o bem-vistido é para a graça.